A primeira edição do podcast Diálogo com Otelino traz um balanço das atividades do primeiro semestre de 2019 da Assembleia Legislativa do Maranhão, os projetos e discussões que estão na pauta no Parlamento, as expectativas para o segundo semestre, assim como uma análise da atual situação política brasileira e maranhense. O podcast vai ser semanal, sempre com abordagens do que é destaque na Assembleia sob a ótica do presidente, o deputado estadual Otelino Neto. Confira!